Música Sem respirar, vai Baixa, sobe De novo Fecha Curtinho Corta, corta, corta Não, vem pé assim Ó Só eu Ó, junto Isso Isso, segura Sacre o marido Preciso que eu limpo Deixa eu limpo aqui, ó Deixa eu limpo isso aqui Esse é o sol Esse é o sol Meu pônus Só você Tá lindo, tá lindo Meu pônus, isso que tá de perto Vai firme, vai firme, meu pônus Vai, lá Música 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Música 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 Amém. 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 E o torre desejando por céu se esforçar! Oitão! Para a mão da voz! A expressão da palavra! E isso me louco! Oitão! Sobrando! Para o céu! Conversa com o meu dedo, essa com o meu grande! A expressão na verdade! E a expressão é! Otele! Assassina o ato! Professora! Nós mesmosos! Amém. 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 Não é? Não é? Não é? Mas eu não sei se lá. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto